Vocês vêm representando os fogos de artifício, onde é muito representativo até mesmo na dança de vocês, porque vocês trazem emoção, vocês trazem alegria. Como é que foi esse desenvolvimento desse trabalho e receber essa fantasia? Direção da Unilha, Jurandir Batista, Carravalesco, Bruno de Oliveira, só tem um por exemplo, vai ter uma pedra, mas eu não convir em você. Primeiro casal do mestre Zanin Ponta Bandeira, Rafaela Caboclo e Alex Marcelino. Vem pra você Alex Marcelino, como foi esse mês? Eu fiquei surpreendido quando eu vi saindo do papel e assim a gente está muito feliz. A gente quer representar de verdade os fogos de artifício, porque os fogos não representam o que? Felicidade, alegria, é a escola de São Mertano na Avenida, é a vida de anos, então, hoje, a chegada de um, de alguém na cidade, é a nossa missão. Obrigado. Bom enredo, que em grande...